Alô do Centro de Colô, aqui é o Rolim Machado, estou aqui no PC fazendo a entrega do campo, o time vai treinar aqui oficialmente amanhã e eu queria fazer um pedido a vocês, que vocês comparecessem a nossa festa do Arraiá do Campeão do Nordeste lá no Iguatemi. Não deixem de ir, essa arrecadação vai ajudar bastante a gente do Leão 100 e continuar as obras aqui do PC. Conto por você, torcedor de Colô.